Música E aí galera que acompanha o canal Truque Force Estamos fazendo esse vídeo em sinal de protesto e revolta com a situação que estão vivendo os caminhoneiros Enquanto o governo pede para todos não saírem de casa, esses guerreiros continuam se arriscando pelas estradas do Brasil Para que nada falte nos supermercados, farmácias, hospitais e outros serviços essenciais O que mais revolta é que muitos desses caminhoneiros estão longe de casa, sem carga de retorno e sem dinheiro para poder voltar Além disso, vários decretos impedem que restaurantes abram nas rodovias O que faz com que falte alimentação, locais para higiene e suporte para os caminhoneiros Temos que olhar com mais carinho para esses profissionais Condições favoráveis deveriam ser dadas a eles Pois se a classe resolver parar, a situação que se encontra ruim pode se tornar muito pior Por isso, pedimos que esse vídeo seja compartilhado Quem sabe assim a população e o governo possa pensar e valorizar um pouco mais essa classe Que se arrisca para não deixar o Brasil parar Acompanhe o vídeo até o final e veja que tudo que foi dito é verdade Vamos dobrar nossos joelhos e pedir para Deus que tudo isso passe o mais rápido possível Sem muitas perdas e que possamos aprender a valorizar o que realmente importa Canal Truque Force, o canal dos caminhões Boa tarde, hoje dia 21, 15 horas e 30 minutos Nós estamos aqui no pátio do Poço Manajó Com vários caminhoneiros E queremos mostrar aqui a realidade Do que está acontecendo na região norte Com respeito ao vírus que estão aí, tanto polerando Eu gostaria de falar para os caminhoneiros aqui E ele desse a opinião deles sobre o decreto do governo do estado Que vem fechando os restaurantes, vem fechando todos os estabelecimentos Que eles estão sem alimentação Por falta de um entendimento melhor Que o governo fez um decreto E que isso vem atrapalhar o dia a dia do caminhoneiro Boa tarde a todos aí Estamos aqui no pátio do Poço Manajó, no Pará Sou de Pernambuco, meu nome é Vinícius Sou aqui com um colega de Pernambuco Colega aqui do Ceará Esse rapaz aqui que está matando a fome da gente Porque o restaurante fechou A gente não tem apoio de nada, a gente não recebe uma macho Não recebe um gel A gente está aqui entregue Tem oito dias que eu já estou aqui Esses camaradas aqui são mais de dez Não conseguimos carga para voltar para o estado da gente Estamos longe de casa, desamparado O dinheiro se acabando A realidade é essa E o apoio que a gente tem foi hoje de manhã Que a gente foi tomar café junto com ele E estão fechados O que tinha lá com a menina da conveniência Só bolacha e biscoito e essas coisas Só que eu estava contando a situação aqui O camarada não tem problema não Está com a cozinha, dando de comer a gente aqui tudinho Essa aqui é a nossa situação aqui Não temos carga para voltar Estamos desamparados Isso aí que está acontecendo vai virar uma crise social Não tem como a gente pagar a conta mais Eu quero ver como é que até É onde a gente vai chegar com essa situação Está entendendo? A realidade da gente aqui hoje é essa aqui Não temos carga para voltar Longe de casa, longe da família A gente estava conversando ali com os pessoal em casa chorando Desabafando A situação é de mal para pior aqui Estamos entregues Essa é a nossa realidade do dia a dia E a falta de entendimento dos governos Criando a lei própria para eles Principalmente o nosso governo do estado do Pará Que nada tem feito para a categoria Muitas demandas nós levamos ao senhor governador E até agora não fomos atendidos em nenhuma Infelizmente é uma triste realidade O que vem a acontecer agora Se nós tivéssemos feito um pouquinho lá atrás Nós não estaríamos com esse pano que nós estamos tendo hoje aqui Muito obrigado a todos e boa tarde Tchau Tchau Tchau